Os 5 minutos do Espírito Santo Venha ao Espírito de Deus, venha Espírito do Divino, venha Paráclito Consolador, doce e hóspede da alma, venha ao Espírito de Paz, Espírito de Amor, Espírito Criador, venha ao Espírito Santo, ilumina-me para que eu possa saber dizer as melhores palavras que podem fazer o bem aos outros. 30 de Abril Vim de Espírito Santo, ilumina-me para que eu saiba dizer as melhores palavras, palavras que possam fazer bem aos outros. Leva-me, Espírito Santo, para que através dos meus gestos o amor de Jesus possa ser expresso e que os outros possam crescer na amizade que você lhes oferece. Dê-me flexibilidade e abertura, que eu possa me adaptar com simplicidade para as necessidades dos outros. Dê-me um ouvido atento para ouvir o que você me diz através deles. Enriquece e reacende os carismas que você derramou em minha vida para cumprir minha missão no mundo. Guia-me, Espírito Santo. Não me deixe confundir o caminho. Ensina-me a discernir para que eu não me canse, cuidando das aparências ou em busca da fama. Não me deixe colocar meu apoio em títulos falsos que me levam para longe de você. Toque meu interior, Espírito Santo, que eu possa viver de você. Que eu possa me deixar conduzir por você, onde você quiser, como você quiser, sempre que você quiser. Para que meu caminho sempre me leve até você. para eu poder estar sempre com você, para que eu saiba de verdade, que somente em você está a fonte da vida. Obrigado, Espírito Santo. Que eu possa participar na construção do reino de Deus, para eu poder crescer em seu amor. Amém. Oremos ao Espírito Santo agora e sempre, dizendo Espírito de caridade, faze-nos amar a Deus e nossos semelhantes, como você gostaria que nós os amássemos. Espírito de alegria, conceda-nos a santa alegria daqueles que vivem em sua graça. Espírito de paz, conceda-nos sua paz, aquela paz que o mundo não pode dar. Espírito de paciência, nos ensine a suportar as adversidades da vida, sem perguntar por que e sem reclamar. Espírito de benignidade, concede que possamos julgar e tratar todas as pessoas com sincera benevolência e uma cara sorridente, refletindo sua infinita gentileza. Espírito de bondade, concede que possamos nos dar para os outros e derrama com as mãos cheias tantas boas ações quanto você nos inspira a fazer. Espírito de longo sofrimento, ensina-nos a suportar o desconforto e a fraqueza de outros, como desejamos que eles suportem o nosso. Espírito de mansidão, nos torne mansos e humildes de coração, a partir do exemplo do coração divino de Jesus, obra-prima da criação. Espírito de fé, conceda-nos não vacilar em nossa fé, para viver sempre de acordo com os ensinamentos de Cristo, iluminado por suas sagradas inspirações. Espírito de modéstia, ensina-nos a ser modestos conosco mesmo, que nunca sejamos uma tentação para os outros. Espírito de continência, nos torne puros e limpos em nossa vida interior, enérgicos na rejeição de qualquer coisa que possa manchar a veste branca da graça. Espírito de castidade, conceda-nos a vitória sobre nós mesmos. Nos torne prudentes e castos, sóbrios e modificados, perseverando na oração e amantes de você. Ó Deus do belo amor. Amém. 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 Amém.